Motoristas flagraram radares de avanço de sinal disparando os flashes das câmeras fotográficas, mesmo com sinal aberto. Veja só! Esse vídeo aqui, na Fonso Pena, esquina contra o Pena Barça. Como vocês podem ver, o semáforo está verde para os carros e o radar está fotografando, está registrando aí avanço de semáforo. Este vídeo foi enviado pelo Wellington Souza, mas outros telespectadores também registraram o mesmo problema em outros sinais da Fonso Pena, como no cruzamento com a Getúlio Vargas. Sinal aberto na Fonso Pena, radar tirando foto. De acordo com a BH Trans, os detectores de avanço só são ativados quando o veículo passa no cruzamento com o sinal vermelho. Então, nesse caso, o flash está sendo disparado, mas o equipamento não registra as infrações. De acordo com a lei, a foto para a multa tem que ter a placa, marca e modelo do carro. E também as imagens da linha de retenção do cruzamento e da luz vermelha do semáforo.